A sessão solene das Academias Maranhense e Mineira de Letras abriu a programação do Encontro Internacional de Escritores de Língua Portuguesa, evento que faz parte do projeto Conversações de Além Mar, uma realização do Instituto Casa do Autor Maranhense e da Fundação da Memória Republicana Brasileira. São Luís tem um simbolismo muito grande, aqui foi realizado há 35 anos o primeiro encontro de chefes de Estado e de governo convocados pelo presidente Sarney para discutir a unificação da língua. Não que todos os países que falam português fossem falar da mesma maneira, mas um jeito de trazer de volta o sentido de pertença, de comunidade, de cooperação entre esses povos. Durante a cerimônia, grandes nomes da literatura em língua portuguesa foram homenageados, como o ex-presidente José Sarney, que tem uma grande trajetória na literatura e é membro da Academia Brasileira de Letras desde 1980. Nós estamos fazendo uma coisa inédita no Brasil. As duas academias, a mineira e a Academia Maranhense, elas se reúnem para justamente lembrar a data de 3 de novembro de 1989, quando foi fundado em São Luís o Instituto da Língua Portuguesa, que veio a florescer na CPLP, que é a Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa. Portanto, nós estamos comemorando o que se realizou em São Luís, justamente aqui no convento, onde pregou o padre Vieira, que, como disse Fernando Pessoa, é o imperador da língua portuguesa. Também foram homenageados, em memória, o ex-presidente de Portugal, Mário Soares, e o embaixador José Aparecido de Oliveira. O evento tem como uma das missões institucionais a promoção e a divulgação do patrimônio histórico e cultural das culturas ibero-americanas e lusófonas. O escritor Alexandre Lago e a historiadora brasileira Mari Delpriori participaram do encontro. São tantos escritores, escritores renomados, escritores de grande qualidade literária, mas nós do Maranhão também temos uma história literária muito rica. Então, nós achamos que seria muito interessante aproximar essas literaturas do Brasil e dos outros países que nos unem o quê? A mesma língua, né? E nós queríamos, então, nos aproximar. A importância não é só louvarmos, valorizarmos a língua na terra dos maiores escritores do Brasil. Vamos valorizar os maranhenses, vamos valorizar tudo que vocês têm feito há séculos. Mas mais do que isso, gente, isso está sendo feito em São Luís, que é uma terra de história, é uma terra de encontros de pessoas, é uma terra de encontros de culturas. Então, por tudo isso, esses diálogos têm que continuar. Não podem ser um diálogo de momento, da ditadura do momento. Nós temos que abolir isso e continuar falando. E viva o Maranhão com todos os grandes nomes que ele sempre deu e que vai continuar dando. Está aí na geração de vocês.